Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui no Joana de Anis. Ali, aquele quadro ali está escrito assim, entre para nos conhecer e fique para nos ajudar. Então, eu vou dar um 360 aqui, que você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Meu nome é Helena. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, aqui no YouTube. Já se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, assim o YouTube vai entender que você gosta dos meus conteúdos, ok? E hoje, eu estou aqui no Bazar Joana de Anis. O Bazar Joana de Anis, ele funciona das duas às cinco horas, de terça e sexta. É um bazar fixo e com preço camarada. E muito bom para você, brechoseira, que precisa de fornecedor, que precisa de peças, que precisa... Está sempre renovando o seu estoque. Aqui tem um bom preço, tem peças boas. Você pode vir e conferir. Terça e sexta, das duas às cinco. Então, é frenético o movimento e o tempo todo renovando o estoque. Olha só, as mulherada estão ali, ó. E está cheio, levando muita coisa. Olha esse tênis, gente. Olha, vocês aí, conhecedoras de marca, devem conhecer esse passarinho aqui, ó. Tem calçados masculinos. Aqui, ó, é os calçados femininos. Tem essa sandalinha aqui, olha que gracinha. De uma marca chamada Duda Lopes. Tem bastante calçados aqui, ó. As bancas estavam bem arrumadinhas, ó. Aqui é a parte infantil, ó. E, ó, um real. As peças infantil estavam bem baratinhas, viu? Um pouquinho de estudo, bolsas. Aqui, ó, tem os seus domésticos. Vamos ir mexendo aqui, ó. Aqui, ó, a parte de vestidos. Olha, viu? Que bonitinho, ó. É que eu não sei. Ó! Lá vem ela. É que eu não sei. Oi, tudo bem, gente? É, amor. Venha pra cá, eu corre, precinho. Olha pra isso aqui, olha. Olha as condições aqui da mãe. Está vendo? Socorro, Piauí, é o melhor bazar de Guarulhos. Venha, Carifalão, perca, viu? Corre, me paga. Esse é o documento da mulherada aqui, viu? E o bazar está com a promoção. Quanto? Não fala, não. Precinhas de 5 por 1, precinhas de 10 por 5, por 2, brinquedos por 2 reais. Viu? Eu vou mostrar... Muita coisa boa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha o saco dela, ó. Está de graça. Vamos lá. Que cafezinho. Conta, conta, conta. Olha aí, ó. O panetone tudo. E ela está aqui feliz. Com o senhor Fernandes. Com as compras. Fala aí pra mulherada. Tudo bom. É só o dinheiro aqui. E a senhora faz barato. Barato e tem cafezinho, ó. Que chique. Você vai ser bem servida. Bem atendida. Olha só. Aqui, ó. Tem a parte das bijus. Tá? Ela falou sobre os brinquedos. Olha a quantidade de brinquedos. Brasil do Brasil. Ei, gente. Brasil do Brasil. Corre pra cafe. Peças a partir de 1 real. Peças que você só vai encontrar aqui. Brasil do Brasil. Vem Brasil dentro do Brasil. Brasil do Brasil. Corre. Só vem que a mulherada é louca, louca, louca. Tá vendo? Fazendo suas compras, sua propaganda. Olha isso. Onde é? Colaboradora. Aqui os brinquedinhos. Tá aqui, ó. O senhor. Vamos. Como é o nome do senhor? Ah lá. Vamos achar um lugar que... Ah lá. O doutor. O senhor Fernando. Tá aqui pra receber vocês com muito carinho. As meninas com muita atenção. Não é isso, senhor Fernando? Não. Isso é muito bom. O que tem que falar pra nossa seguidora? Só vem. É. Venha. 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 Venha com o tribo ali com o Joana de Anjo. Isso. Corre. Que tem preço bom. Mulherada não que é doida. Muito bom. Aqui tem vestidos. Tem malas de viagem. Tá? Tem bastante utensílios aqui, ó. Que você pode encontrar. Olha lá os vestidos. Muito vestido de festa. Mulherada lá dentro tomando cafezinho. Esfartando um cafezinho. Esfartando um cafezinho. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Tem muitos itens legais aqui. Esse daí, ó. Porque é só esse. Tá vendo? Aqui as meninas organizam. Bem organizadinho. Tem uma parte aqui de artesanato. Tem uma parte aqui de artesanato. Muitos itens de artesanato. Aqui. Aqui, ó. Cofrinhos de gesso. Olha que gracinha essa caixinha. Pra você decorar. Aqui tem bastante itens decorativos, ó. Quadros. Olha que legal. Pra você decorar o quarto do bebê, né? Bastante livros. Tá vendo? Aqui, ó. Tem uma bicicleta. Um patinete. Olha, a bicicleta da Frozen. E o patinete. Você que tem menininha. Tá em bom estado. Tem esses quadros. Que ela deixa aqui, ó. Que você pode comprar pra decoração. Então, é isso, gente. Venha que o bazar funciona de terça e sexta. Das duas às cinco. Olha, tem essas malas boas aqui. Duas malas em ótimo estado. Vem negociar com elas. Tem casinha de gato. Vou carregar bichinho, ó. Olha você que vai em feira. Que é colecionador de discos. Olha isso. Aqui tem um monte de discos. Gente. LPs. Quem lembra disso? Olha. Você que vai em feiras de brechó. Tem muito disco aqui, ó. Muito LP legal. Tá vendo? Olá. No Brasil. Tu vem aqui correndo pra tu rotear o papagá, moça aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Já estão me convocando lá. Então, é isso, gente. Venha. Tá? Corre. Já vem participar. As mulheres estão me convocando lá. Vou tomar um cafezinho maneiro. Tá? Mas vim fazer esse videozinho rapidinho. descontraído com as meninas. Pra vocês poderem conhecer um pouco do que é o Bazar Joana de Antunes. Do que tem aqui. Tava muito bem organizado. Mas porque a galera vem e faz suas compras. Acaba tirando uma coisinha ou outra do lugar. Mas tem muita roupa ainda. Tá? E aqui é as partes que eu mostrei pra vocês. Tem, ó. É... Beleza? Olha, tem essa parte de decorativas. De caixinhas, ó. As mulheres estão lá dentro fazendo as contas. E eu resolvi vir mostrar essa parte aqui fora. Você que gosta de artesanato, olha. Essa caixa. É porta-fotos, né? Olha isso aqui, gente. Esse aparelho aqui, ó. É de fazer ginástica. Tá impecável. Tem... É... Pia, tá? Minha mulherada tá ali me chamando pra tomar café. Ó, escorredor. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Já se inscreve aqui abaixo no canal. Tá? Ativa o sininho. Venha prestigiar o Joana de Angeles. Contribuir com a ONG. É... Terça e sexta. Das... Duas às cinco, né? Das quatorze às dezessete. Aceita Pix. Cartão. Dinheiro. E elas estão com uma promoção. Tchau. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Vocês pediram. E eu voltei. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Tchau. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí